Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Tio Cláudio trago para vocês aqui essa ficha de leitura, tá bom? sempre nos meus vídeos eu gosto de soletrar sílaba por sílaba, juntar e formar palavra só que nessa ficha aqui a gente vai simplesmente ler de forma direta vamos lá então, olha aí, aqui nós temos a palavra vaca, vestido, vulcão, veneno, voto, viola, violão vaca, vaso, violeta, vilão, vila, vida, vagalume olha essa palavra vagalume aqui ela faltou aqui uma sílaba, vocês perceberam? aqui está vagame faltou L com U, vamos colocar Prontinho, agora está certo V-A é VA, G-A-G-A-L-U-L-U-M-E-M-E V-A-G-A-L-U-M-E é porque eu havia esquecido de colocar a sílaba LU e a outra palavra é VIDA, certo? então nós aprendemos a ler as palavras vaca, vestido, vulcão, veneno, voto, viola, violão, vilão, vaso, vila, violeta, vida, vagalume e VIDA teve uma palavra aqui, que ela ficou repetida, né? vocês observaram aí, olha aqui nós temos a palavra VIDA e aqui também nós temos a palavra VIDA mas não tem problema então é isso aí meus amigos que Deus venha te abençoar poderosamente já quero te convidar a assistir o próximo vídeo que muito em breve eu estarei postando aqui exclusivamente pra você tá bom?